Por onde andará meu querido pai? Partiu, foi embora, do meu pensamento não sai Eu era menino, não tinha noção do grave problema da separação É triste na vida quem vive ao léu Quem não conheceu nem sequer um papai noel Procuro alguém que ensine o caminho Aonde encontrar meu querido paizinho Eu dei a notícia, já fiz entrevista Só me informaram que ele agora é um artista Que canta bonito com tanta ternura Mal sabe que o filho anda à sua procura Que canta bonito com tanta ternura Que canta bonito com tanta ternura